A história não contada. Vamos falar um pouco do nosso trabalho. Temos ganhado fronteiras na Europa, já tivemos em vários países. Direto de Porto Velho, Rondônia, para o mundo. Portugal. Ok, direcamente do Brasil. Chegava bem pouquinho com você, já e agora. Dr. Silva! Joga a mão pra cima aí! Quem é essa mulher? Quem não tá cansado aqui? Joga a mão, se abra a cima e pula, pula, sai do céu! França. Senhoras e senhores, Dr. Silva, diretamente de Porto Velho, Rondônia, na França, em Paris. Então só que beleza. Você não me diga tão longe. Eu vou, eu vou, eu vou pegar, tu me apareceu. A Obanha. Në San Trope. Kade sua Latina, Dr. Silva, DJ Produser. Como eu, mas eu, mas eu não volto atrás. Në San Trope. Não posso mais voltar atrás. Inglaterra. Estamos na ilha de Jersey. Aqui na Inglaterra, um lugar maravilhoso. É um espetáculo mesmo. Não posso mais voltar atrás. O quê? Tinha luz, mas eu não quero mais. Não, não. Bolívia. Nossa equipe esteve no país da Bolívia. E acompanhou o maior nome do dance nacional. Uma hora e meia de viagem, a gente chegou aqui a um hotel. Você vai ver o surpreendente. Moleque, agora olha o banho de poeira, moça. Impatante. Olha o tumulto que é a TV. O show de Dr. Silva, em sua passagem por cidades bolivianas. Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um gritinho que eu quero ouvir. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Que fez amor comigo e nem sei quem ela é. Cadê sua latinha? Cadê sua latinha? Levanta pra me ver. Levanta pra me ver. A mão proibido. A noite inteira. Você não pode perder esta incrível jornada cheia de aventuras. O barco deu uma balançada agora, quase que eu me cago. Estou idinho, ó. E Brasil. Eu não vou conseguir, eu quero ouvir. Não dá pra negar. Te amo demais. Eu tô cansado. Eu tô cansado. Eu tô cansado. Longe de mim. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ele se destacou no cenário das grandes produções do Brasil. E hoje é conhecido como cantor e produtor de maior repercussão do dance nacional. Você vai ver as músicas, videoclipes, o reconhecimento. E agora, você também pode ter o seu material editado com a máxima qualidade. E agora, você também pode ter o seu material editado com a máxima qualidade. E agora, você também pode ter o seu material editado com a máxima qualidade de quem entende do assunto. E agora, você também pode ter o seu material editado com a máxima qualidade de quem entende do assunto.